Olá, bem-vindos a mais um tutorial IAPME. O tutorial de hoje é sobre o aplicativo Canva, utilizado para edição de imagens. O primeiro passo é ir à loja de aplicativos do seu celular e baixar o aplicativo. Depois de baixado, entre nele e crie uma conta. Você pode continuar utilizando a sua conta do Facebook ou conta Google. Ainda assim, pode utilizar também o seu e-mail. Aqui eu vou utilizar a conta do Facebook. Nada é publicado na sua conta, viu gente? Temos várias opções de imagens prontas para editar, mas podemos também criar imagens. Para criar, você vai clicar neste mais aqui, do lado direito, embaixo, para criar uma nova imagem. Selecione o tamanho da imagem. Se você quiser fazer um documento, que depois será impresso em folha 4, utilize a opção panfleto. Ela é do tamanho exato de um 1 a 4, tá? Aí a qualidade vai sair excelente. Aqui eu vou utilizar do tamanho para Instagram, porque dá para postar em todas as redes. Fica uma imagem quadradinha. Clique no mais, no centro da imagem. Se você clicar no espaço branco, ele vai te dar opções de colocar uma imagem que você já tenha, aqui da galeria, colocar uma imagem do próprio Canva, colocar um vídeo ou colocar uma cor. A cor é só você clicar no mais aqui, que temos várias opções de cores. Só ir arrastando aqui, vai mudando o tom e aqui dentro você escolhe qual tom você quer utilizar. Então, eu vou utilizar este verde. Clique no Vzinho de OK. Pronto, já estou com o fundo verde. O próximo passo, clique no meio da imagem novamente. Clique em Mais. Eu quero colocar aquela imagem que eu tirei o fundo transparente. Eu clico em Imagem. E seleciono a imagem que eu quero. Prontinho. Eu posso diminuir, aumentar, arrastar para um lado, arrastar para o outro. Eu posso girar, onde aparece essa bolinha, ó. Eu posso colocar ele até de cabeça para baixo. Posso colocar um pouco tortinho. Ah, mas agora eu quero colocar um texto também. Cliquei aqui na imagem. Clico em Mais. Texto. Insira seu próprio texto. Aqui, ó. Ele apareceu aqui para mim. Eu vou aumentar para eu enxergar melhor. Insira seu texto. E edite o seu texto. E edite o seu texto. Aqui você busca a fonte. Pode colocar todas as letras maiúsculas. Centralizado. Alinhado à direita, alinhado à esquerda. Negrito, itálico. E pode aumentar o tamanho da letra também. Dê ok. E movimente. E movimente. Prontinho. Agora é só usar a criatividade. Até o próximo tutorial. E aí, ó. 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 Obrigado.